E aí galera, mané, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, pra quem me conhece, eu sou o Rafael Miyashiro e hoje, rapaziada, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Como vocês viram aí no último vídeo, nós fomos até Paraná, andamos aí mais de 24 horas de carro, tá ligado? Dirigindo, pra ir buscar essas duas caixas aqui, que é as caixas que nós mandamos de mudança do Japão pro Brasil, né rapaziada? E vocês sabem, né, que eu mandei lá no amigo meu, lá de Paraná, porque saia mais barato e porque tinha o tamanho dessa caixa aqui, que não tinha pra mandar aqui na minha cidade, tá ligado? Pra minha cidade só tem a caixa menorzinha e era bem mais caro. Então eu optei, né, por mandar a caixa lá pro meu amigo Manabão, quero agradecer ele de verdade aí, por ceder a casa dele lá pra gente, pra guardar as caixas lá por um tempo, até mesmo porque ficou quase um ano lá na casa dele, rapaziada. Querendo ou não, atrapalhou, né? Então eu quero agradecer demais aí o Manabão e a família dele e pela recepção que eles fizeram lá na casa dele, rapaziada. Eu não gravei muita coisa pra vocês, né, porque nós estávamos muito cansados, né, rapaziada? Mas foi muito da hora, trocamos mó ideia lá também. Mas enfim, rapaziada, hoje nós vai abrir a caixa pra ver se chegou tudo certinho e ver, né, o que que veio, porque nem eu mesmo lembro o que que nós mandamos do Japão por essas caixas aqui. Então eu tô aqui com a Aninha, que tá mais ansiosa ainda que eu, tá brigando comigo porque eu falei que ia abrir amanhã, né, porque eu queria gravar vídeo. E ela tá doida querendo abrir a caixa, então vamos abrir aí, mete a faca aí no durex e vamos abrir logo essa caixa pra ver se veio tudo em ordem, né? Você lembra o que que veio aí? Eu nem lembro mais o que tinha aí, na verdade, né? Eu sei que tem meu vaso aí, tem os lembrancinhas, tem roupa também, né? Tem roupa. Opa, tem um monte de coiseira, rapaziada. E outra, essas duas caixas, é as caixas que eu mais aproveitei espaço, rapaziada. Tem aqui, eu acho, quase 100kg nessas caixas aqui de coisa. Mano, tem muita coisa mesmo e eu aproveitei tudinho o espaço, né, pra fazer valer a pena o preço dela, rapaziada. Olha isso. Aqui em cima temos umas mochilas que eu mandei. Ai, minhas bolsas. Ai, que saudade. Minha com as bolsas dela. Mano, tem muita coisa, tem até meu chinelo, ó. Meu chinelo que eu levei do Brasil, mandei pro Japão. Ai, minhas bolsas. Trouxe pro Brasil de novo. Ai, que saudade. Vamos ver o que que tem aqui, rapaziada. Vamos tirando aqui, umas coisinhas. Hã? Cheio de meia. Meia? Aí dentro da bolsa? Pra não amassar, né, você colocou? Ó, as dicas aí pra mulherada, ó. Se você vai mandar bolsa, coloca coisa dentro, né? Pra não amassar. Pra não amassar, rapaziada aí, ó. Coloca meia, roupa. Olha o tanto de meia que eu comprei. Tem até um relógio. Senão ela vem tudo amassada. Esse aqui mesmo deu uma amassadinha, né? Mesmo você colocando coisa, né, aqui dentro, né? Essa amassada. O abacaxisão amassou. Abacaxisão aqui, ó, que os caras apelidaram. Aí mesmo colocando um pouco aqui, deu uma amassadinha. É poate, mas isso aqui é só a caixa, né? É só a caixa, acho que coisa aí tem. Tem os meus bonés. Vamos tirando aqui pra fora? Eu mandei a caixa, rapaziada, do meu MacBook, tá ligado? A caixa é bonita pra caramba. E dentro da caixa, pra meia vir vazia, eu coloquei um monte de coisinha. Vamos ver o que eu coloquei aqui dentro da caixa, aqui, ó. Pra não vir vazia. É um monte de tranqueira, tá ligado? Um monte de coiseira, ó. As bagulhas pra pôr em subfilme, película, em vidro. Os acessórios aqui pra tirar. Toca CD de carro. Tem bastante fake. Eu acho que esse não é o que é. Talher, ó. Mortando de talher de tirar. Pegar arroz. Tem muita coisa aqui, ó. O nip aqui que eu tenho comprado. Ai, quando vai se esconder? Amanhã, a gente vai querer. E, ô, tabela, nós fomos buscar também a caixa lá no Paraná. Com meio que urgência. Por quê? Porque temos a barraca aqui de acampamento que nós compramos lá no Japão. Que nós mandamos nessa caixa. E amanhã... Amanhã não. Hoje, né? Hoje de madrugada, nós vamos ir acampar com os nossos amigos. Rapaziada, vai ser muito divertido mesmo. E eu vou estar gravando tudo pra vocês aí. O dia de lazer nosso. Um acampamentinho. Um rolêzão com os nossos amigos. Mano, vai muita gente. Vai a mãe da minha, minha cunhada. Um monte de amigo meu também. Pra gente aproveitar esse final de semana. Lá num parque aquático, né, amor? É na onde que é? Num parque aquático, né? Um balneário, né? Um balneário, na verdade. Vocês vão ver aí no próximo vídeo, rapaz. Então já se inscreva aí no canal. Deixa um like aí se você estiver gostando. Deixa um comentário se você quer que eu grave um vídeo lá, rapaziada. Mas enfim, vai tirando tudo as coisas. Porque nós vamos ter que mandar lá pra cima, né? Mas não. Tem que tirar, eu vou levar pra cima e vou botar dentro da onde? Então, isso que é o foda. Ó aqui meu vaso. Tá aqui meu vaso. Eu tenho que tirar meu vaso daqui, rapaziada. Tava esperando tanto pra você. Eu tava sentindo tanta falta do meu vasinho. Bidê. Tem que ver se eu consigo instalar, rapaziada. Esse vaso aqui. Ali, né? Nos vasos do Brasil, ó. Quem não sabe, esse vaso aqui é eletrônico. Ele tem o bidê aqui embaixo. Embaixo aqui, ele sai um caninho que joga água lá no Furebs. Tá ligado? Deixa limpinho e higienizado. Porque eu vou tentar instalar ele. E daí eu falo pra vocês se eu conseguir instalar também. Tem as nossas panelas, né amor, também? Mano, eu trouxe um monte de coisa. Mano, até caneleira, chuteira. Eu acho minha, que tinha lá. Aqui ó, esse cano aqui do vaso. Relógio. Mano, tem muita coisa. Tem que guardar uma roupa pra guardar essas coisas. Não adianta. É, né? Como vai pra levar lá pra cima? Vai ter que tirar da caixa. Colocar numa cesta e levar. Mas tem que levar e organizar. E depois leva a caixa e coloca dentro da caixa de novo, né? Porque não chegou todos os nossos móveis ainda. Então nós estamos esperando chegar alguns móveis. Pra começar a enfeitar e guardar as coisas. Mano, é muita coisa pra pouca casa, tá ligado? A casa nossa aqui, por enquanto, é pequenininha. Então, meio que atrapalha a nossa organização aqui, tá ligado? Bom, rapaziada. Aqui parece que veio tudo certo, né? Não faltou nada, eu acho. Até veio lacradinho, ó. Como vocês podem ver, ó. Do mesmo jeito que mandamos chegou. Essa aqui tá estufadona. Rasga aí. Tem que tomar cuidado. Aqui abriu, vai rolar tudo na casa. Olha isso, que tamanho. Rapaziada, eu lacrei aqui com 50 metros de fita. Olha aí. Não tem nem como abrir o bagulho. A fita dura da pega. Também, né? Quanto tempo no meu trem colar. Meu Deus do céu. Essa casa nossa é pequena. Tem tantas coisas que tem. Rapaziada, e lembrando que temos mais duas caixas pra vir, né? Nós vamos ter que buscar mais duas caixas. Mas as outras duas caixas vai chegar lá em São Paulo. Na casa de um outro amigo nosso, tá ligado? São Paulo é um pouco mais perto da metade do caminho. E lá em Paraná, onde nós mandamos essas outras duas aqui. Rapaziada, foi muito cansativo mesmo, tá ligado? Olha, os tênisão, aqui mandamos um monte de tênis. Ai, que dó. Tava até mofando uns tênis já aqui, ó. Bastante tênis. E aqui eu mandei também outro vaso, né? Mandei dois vasos. Na verdade, três, né? Tem outra caixa que tá vindo também. Se alguém quiser comprar aí, nós vende. Tem três, só tem um banheiro. Ó, a panela aqui, ó. Chegou. De pressão. Soubesse, né? Nem tinha comprado a outra. Compramos uma, o quê? Ontem de ontem, né? Uma panela de pressão. As panelas de pressão. E dentro das panelas, rapaziada, nós colocamos coisa, tá ligado? Ocupamos todo o espaço possível. Tem um monte de coisa. Tudo que deu pra ir colocando, fi. Nós colocamos. Ó, dentro aqui tem outra panela. As duas panelas também. Tem bastante tênis também, ó. Esse tênis aqui eu nunca usei ele, ó. Nubinho o bagulho. Uva de motokiro. Falta moto, né? Andar no frio. Temos as panelas aqui também. Tem que achar aqui o celular do Tomzinho. O tamanho do Tomzinho. Aqui pro meio. iPhone. Será que veio iPhone aí? Acho que não, era só caixa. Não, é só caixa. Só caixa. Aqui é o carregador do drone. De carregar em carro. Panela de arroz. Panela de arroz e bastante lembrancinhas. Algumas lembrancinhas dá pra pôr na raquinha lá, hein. Tirar aqui a nossa panela de arroz. Essa panela é... Vai estar precisando, né? Tarararã. E aí, ó. Tarararã. Corteira? Corteirinha. Presentinho. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui a panela de arroz. Ó, dentro da panela de arroz. Nós colocamos um monte de coisa também, ó. Você tem que nem fazer essa coisa. Aproveitar espaço. O que é isso? Lá frente, lembrancinha, né? Esse gatinho. Tô sendo de lembrancinha. Até apontador eu trouxe. Perdoei nada, rapaziada. Tudo que deu pra ir colocando assim, filho. Já levou a dar de arroz. Ok, meu irmão. A barraca é ali embaixo, né? É. Então. Ou não. Aqui é roupa. Mano, tem um monte de roupa aqui. Onde está a nossa barraca? Aqui, ó. O celular do Tomzinho. O celular do Tomzinho tá aqui, ó. Mandar o Tomzinho. Chegou o celularzão aqui, ó. Firme e forte. Nossa, meu chinelo. Na hora que for buscar as minhas outras caixas, eu já o levo junto. Morra, a barraca tá na onde? Vai ter que tirar todas essas coisas aqui, ó. Você tem que tirar a barraca? Vou pegar a barraca. Pera aí, pera aí. O que você tá vendo aí ainda? Não, porque tem que olhar pra ver se não tá aqui. Vai tirar tudo de lá e aí vai tá aqui, no final. Vai tá aí não, filho. Certeza? Vamos cá. Certeza. Vou tirar as coisas tudo. Chega o pau. Tira aí que eu filmo. Achamos aqui, ó. Uma parte da barraca. Ferragem, os martelinhos, presilha. Aqui tem bastante roupinha também, ó. Roupinha de lembrancinha, né? Da sala. Era da sala, eu acho que nem. Nem vai servir mais pra ela, coitadinha. Nem usou. Tênis. Escojo da barraca. Uma parte tá aqui, a outra parte... Ah, não. Tá aqui embaixo. Prensamos esses laguiavaco. É muito bom esses laguiavaco. Já leva assim, né? Você aspira no aspirador aqui, ó. O bagulho fica pequenininho. Será que é só isso? Uma barraca? Ué, eu tenho um biquinho aqui. Um biquinho enorme. Tá chegando no momento certo. Os biquinhos maiô daninha. Pra usar. Isso aqui também é barraca, né? Barraca é isso aqui também. Deu ter falado pra gente ir comprar. Mais tênis. Você nunca usou. Temos gatinhos. É, aquele tênis lá é novinho. Alguns relógios. Caxinha só, né? Só caixinha. Relógio. Pins. Um monte de coisera da Daiso. Chinelo. Ó os meus certificados aqui. A de Nihongo. Eu trouxe. E não sei falar nada. Esqueci tudo. Deixar aí. Da hora. Vamos tirar aqui as coisas. Pra ver o que tem aqui embaixo. Tem que achar o negócio da TV, né? TV box que a gente trouxe. Isso aqui é o que? Isso aqui eu acho que é a caixa de relógio. Ah, é o relógio da minha mãe. Perguntando, ó. Relógio que a minha trouxe pra mãe dela de presente. Aqui tem um monte de coiseiro, mano. Coisa de cozinha, mano. Eu parece o dono de casa, tá ligado? Trouxe um monte, ó. Desses aqui, de colher, calheres, né? Ó, tem até a foto da Carol aqui também. Perpicial, nem pesco. Eu tinha comprado, sei lá por quê. Trouxe sacolinha. Mano, tem muita tranqueirinha, tá ligado? Que é da hora. Aqui é caro se for comprar, né? As tranqueirinhas. Tirando aqui. Copo. Você quer o quê? Não sei. Copo da Universal. Aí coloca o carregador dentro do copo. Tô falando que aproveitei tudo o espaço. Essas jarra, né? Lembrando assim, do Universal. Ih, já é melhor pra usar uma bota dessa da Tipele. Eu também, ó. Coloquei até a lâmpada. Olha aqui, ó. A lâmpada pra gente acampar, ó. Trouxe lâmpada, rapaziada, do Japão. Isso aqui é bom pra acampar. E as Alexa? As Alexa ficou na outra. A Alexa tem nas outras caixas. Vamos tirando aqui dentro. Todas tem algumas coisinhas, ó. Aproveitei todo o espaço possível. Você tem? Isso é caixa. Não tem relógio nenhum, tá, rapaziada? Trouxe esses bonecos, ó. Pra eles se coubessem atraser. Então, cobre, eu mandei tudo. A minha não gosta. Ó, esse aqui eu vou pôr tudo na RAC, hein, amor? Hã? Esses bonecos. Não! Hã? Não! Por quê? Porque é horrível! Não, mano, bonito, ó. Esse bonequinho. Bonita, hein? Você! É! Bonita eu? Obrigado, vou ficar sentado lá na RAC. Chegou, como chama esse? Sulipa? Não é sulipa, né? Tem outro nome. Ah, que sim, meu filho. Tu vai no Japão, eu esqueci. Veio um reloginho de brinde aqui. Perdido no meio. Aqui muita roupa também. Trouxe uns livros. Uns livros aqui, ó. De candida, tá ligado? Esse daqui é muito bom, esse dicionário. Trouxe, né? Vai que eu queira voltar já. Estudo antes, né? De... Da próxima vez. Tem meu Playstation. Acho que tá por aí, hein? Esse aqui é os jogos que eu trouxe. Bastante jogos. De lá. Não tem Playstation, não? Cadê meu videoguinho? Sei. Ah, só tem roupa ali. É só roupa, né? Tem os chicletes. Nunca eu tinha que comer assim. O que eu trouxe era os chicletinhos, tá ligado? Eu acho que não teria perigo de estourar, né? Mandar líquido assim. Não pode. Comida também, não. Mas manda chiclete. Vem tudo lacradinho. Ó aqui, achei. O negócio da TV Box. Tem que achar o cabo. Trouxe até chave aqui, ó. Algumas chaves eu trouxe, apaziada. Trouxe ali, eu tava vendo aqui, até um alicate de pressão. Eu achei ali, ó. Não vei. Estoujo de lápis, não, né? Aqui tem controle da TV Box. Tem que instalar esses daqui tudinho. Com as roupas no meio. É, pra não furar o saco, né? Colocou eles no meio. Toca, né? Ó, esse aqui é jogo também, videogame. Hã? Manda de roupa de frio, né? Aqui nós trouxemos. Muita roupa de frio nós não vamos usar aqui, porque... Até mesmo que o frio aqui é três meizinhos. E não é o frio igual do... Do jatão, né? Ó a minha GoPro, rapaziada, ó. Essa é a GoPro aqui que ficou... O canal começou, ó. GoPro Hero 3. Tem até hoje aqui. Levei pro Japão. Aí lá eu comprei essas outras câmeras. O TV Box. Tem que ver ali, eu acho que é, hein? As facas da Stefao. Comprei um monte também. Tem um pouco em cada caixa. Galera, aqui dentro eu coloquei coisa também, né? Esse buraco aqui. Mas aqui é só roupa. Ai, gente. Ó, eu nem gosto dessas coisas. É cabo. Disney, papel compra. Eu não gosto dessas coisas. Eu gosto, faz pena na minha casa. Você que cozinha? Aham. Eu que pego. Eu não gosto dessas coisas. Eu odeio. Esse calendário do M20. Tem uns aqui também. Não sei o que tem. Ai, aqui, ó. Estou com o tempo da cara comer. Já vou lembrar. Aqui tem a caixinha do Airpods vazia. Esralador. Sua mãe pediu, né? Um também. Câmera digital. Cheio não vale nem R$20,00 mais. Deixa eu ir guardar. Recordação. Museu. O que que tá aqui? Ó, isso aqui pra pôr pênis também. Eu trouxe. Pra dar nos olhos do marido às vezes também. Se ficar tirando de saco. Enfiar não sei na onde, né? Nem vou falar aqui. Já era, né, amor? Só isso mesmo, rapaziada. Tem muita coisa assim pra se mostrar, né? Vou mostrar pra vocês quando a gente estiver organizando. Não tem como mostrar assim, mano. É muita coisinha mesmo assim pequena, legal? Muita coisinha simples, tá ligado? Não vai dar pra gente tirar tudo dali. Porque não tem uns lugares onde pôr, tá ligado? Não vai deixar na caixa aqui um tempo. Até fazer o nosso armário planejado lá em cima. Até nosso guarda-roupa chegar. Pra gente ir tirando e organizando certinho, rapaziada. Mas eu vim aqui mesmo pra mostrar mesmo se nossa caixa tinha chegado tudo certinho aqui no Brasil. Tá ligado, né? Chegou lacrado, né, amor? Sem problema nenhum. Mandamos todas as nossas coisas mesmo que nós queríamos. Lembrando, tem mais duas caixas desse tamanho aqui que vai chegar lá em São Paulo. Na casa de um amigo meu lá, rapaziada. Uma, na verdade, já chegou. Tá chegando mais uma que eu creio que no final do mês que vem já chega. No mês que vem eu já vou lá buscar as outras duas caixas. Vou ver o que tem dentro também. Se vocês quiserem que eu gravo o outro vídeo, rapaziada. Se esse vídeo aqui der bom, der bastante comentário, bastante like aí. Eu vou mostrar pra vocês o que vem nas outras duas caixas também, rapaziada. Deixa o comentário aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. É nóis. Tamo junto e fui.